E tudo é o que eu tenho, respeito pra nós dois Sempre que eu tenho alguns sentados na calçada Falta o seu futuro e não quer dizer de nada Seu sorriso vai mais de mil palavras Veja que o futuro se encontrado no fogo E tudo é verdade E a noite acima nos expulsas parte Nos abraçamos e ficamos juntos Quero ser o sol Noite de verão e tira Noite de verão e tira de inverno Com os minutos parecem eternos Você sabe, eu não sei mentir Se meu cabelo é vento Nunca vai existir Não quero esquecer as coisas Descobrir a sua graça Até a madrugada Nos seus olhos eu vejo a verdade Faça o que você quiser Diga o que você quiser Não quero esquecer as coisas E aí O reino O reino O reino